Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e vamos dar sequência ao módulo de Físico-Química, aula de número 4. Até a última aula, aula de número 3, nós demos entrada no conteúdo de termodinâmica e hoje nós vamos dar sequência a isso. Alguns slides vocês vão achar que já viram, mas na verdade eu vou dar um outro enfoque. Tranquilo? Vamos lá então? Então, o que acontece? Aqui a gente começou a trabalhar as mudanças de estado físico com a inserção e retirada de energia. E aí eu disse para vocês que quando eu vou promover a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu disse para vocês que eu tinha que dar energia. Agora, eu quero que a gente entenda um pouco como a entalpia vai estar envolvida nisso. O que é a entalpia? A entalpia nada mais é do que a entrada ou saída de calor a pressão constante. Como isso, professor? Lembrando que todos os processos que a gente vai trabalhar, por enquanto, eles são considerados a pressão constante. Por quê? Porque são sistemas abertos e aqui a gente está com a pressão atmosférica, que é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Então, olha só. Lembrando que a entalpia é o calor liberado ou absorvido, quando eu dou calor, ele ganha calor, a entalpia precisa ser positiva. Porque eu estou dando calor para aquele sistema. Então, a passagem do sólido para o líquido, ele vai ter uma variação de entalpia positiva. Por que é positiva? Porque eu estou dando calor para esse sistema. Ele sai do sólido e vai para o líquido, então ele está ganhando energia. E esse processo é um processo endotérmico. Da mesma forma, quando eu vou passar do líquido para o gasoso, que vai ser a minha vaporização. O processo endotérmico também é positivo. Agora, ao contrário. Se eu quiser passar do gasoso para o líquido, que vai ser a minha condensação, o que vai acontecer? Se aqui ele ganha energia, o processo inverso, ele perde energia. Ah, mas se ele perde, fica negativo? Sim, porque está diminuindo a energia do meu sistema. E esse processo vai... É exotérmico porque vai liberar a energia para o meio. Tranquilo? Então, como é que vocês vão ver isso na prática, gente? Pensem o seguinte. Quando o vapor, que está quente, né? Tem temperatura. Ele encosta numa superfície fria e ele condensa. Ele volta para o estado líquido. E como é que fica essa superfície? A superfície vai esquentar, ela vai ganhar energia. Por quê? Porque ela está retirando a energia do sistema. Ficou tranquilo isso? Então, quando ele ganha energia, a entalpia é positiva, o processo é endotérmico. Quando ele perde energia, a entalpia é negativa e o processo é exotérmico. É negativo porque é um número negativo. Mas quanto? Isso vai depender da quantidade de matéria que eu tenho e da matéria. Lembra quando a gente trabalhou lá, né? Que calor... Antes de eu passar isso, vamos completar aqui. Vamos a passagem do líquido para o sólido, né? Que é a solidificação. Delta H negativo, processo exotérmico. E eu disse para vocês que o calor, ele é igual à massa da substância, o calor específico, né? Que tem a característica do material pela variação da temperatura. Então, o que vai depender essa entalpia, que é o calor liberado ou recebido? A massa e a substância, além da variação da temperatura. Tranquilo? Então, tá. E já nas reações químicas? É a mesma linha de raciocínio que a gente estava. Ó, quando eu tenho a sacarose, que é o açúcar refinado, e eu vou produzir um caramelo para fazer um pudim. O que eu faço? Eu vou resfriar a sacarose? Não, eu tenho que dar calor, né? Se eu dou calor, né? Esse processo absorve energia. Então, é um processo endotérmico, porque vai absorver energia, ao contrário da combustão do etanol, né? Aqui o meu delta H é positivo, porque ele ganhou calor, e aqui o meu delta H é negativo, porque ele vai liberar calor. Como toda reação de combustão, ela libera calor. Se eu queimar álcool, se eu queimar uma lenha, né? Esses processos que liberam energia, né? Esses processos de combustão liberam energia. Tranquilo? A gente vai fazer um experimento, tá? Para tentar conseguir observar como é que se dá essa alteração, né? Nos processos de liberação e absorção de energia. Então, olha só. Aqui eu tenho um termômetro, né? Aqui está o eletrodo dele, e ele vai aparecer a temperatura que a água está. Aqui eu vou colocar, como está o nome aqui indicado, hidróxido de sódio. O que que acontece? A temperatura está em 22 graus. Opa! Né? Olha o que aconteceu com a temperatura lá. A temperatura foi para 26 e segue subindo. Lembra que eu falei da soda cáustica, que ela queima? O hidroxódio é um dos principais componentes da soda cáustica. Então, olha a temperatura como subiu. Então, a temperatura está subindo por causa que é um processo que está liberando calor. Agora vamos olhar aqui. Ó, a temperatura baixou de novo. E aí eu vou colocar agora ácido oxálico. O que que é o ácido oxálico? É um ácido orgânico. A gente não viu ainda. Porque a gente vai ver lá no... Olha o que está acontecendo com a temperatura. Ela vai reduzir. Estava em 22 e agora está em 20. E vai seguir diminuindo. E isso vai depender da quantidade. Olha lá, 19 e assim por diante. O que que eu quero demonstrar? Com esse processo. Quando eu tenho meu NaOH, na sua forma sólida, e que foi o primeiro experimento, eu dissolvi ele em água e eu liberei o meu cátion e o meu ânion. Esse processo teve uma variação de entalpia. Se a temperatura aumentou, quer dizer que ele liberou calor. Então, a energia que tinha dentro dele foi liberada. Então, diminuiu a energia. Foi um processo com o ΔH negativo, entalpia negativa, um processo exotérmico. Como a combustão. E o outro? O ácido oxálico, ele tem essa fórmula aqui, tá pessoal? Vocês ainda não conhecem, porque ele é um ácido orgânico. Essa é a fórmula estrutural dele. A gente vai representar ele com C2H2O4, sólido, e eu dissolvi ele em água. O que vai acontecer? Vai acontecer a ionização dele, liberando o cátion mais o ânion. Tranquilo? E este processo foi um processo que diminuiu a temperatura. Se eu encostar ali, eu vou sentir que o frasco resfriou. Ele tirou o calor da minha mão se eu encostar. Então, é um processo endotérmico. Neste caso aqui, eu posso ter a ionização, que é a formação do íon, ou apenas a dissolução. Por que isso? O que acontece, pessoal? Lembra quando a gente falou na força dos ácidos? O ácido, ele vai ser mais forte quando ele estiver mais completamente desionizado, né? E mais fraco quando ele se dissolve, mas ele simplesmente se dissolve, mas permanece como o seu próton preso à sua estrutura. Então, nesses dois processos, o ΔH foi positivo, o processo foi endotérmico. Tranquilo? Então, a gente conseguiu ver na prática essa alteração na variação da temperatura. Tranquilo? E aí, a gente entra na entalpia padrão de reação. O que é a entalpia padrão de reação? Quando a gente está falando de uma reação, e eu vou publicar um artigo numa revista internacional, eu preciso dizer quais foram as condições. Temperatura, pressão. Então, está aqui. A entalpia padrão é usada quando a entalpia de uma reação é determinada a uma temperatura de 25 G.C., pressão de 1 ATM para gases, e na concentração de 1 mol por litro, no caso de soluções, que são as condições padrão. E como é que eu vou calcular a variação da entalpia padrão? É a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Como qualquer variação que a gente calcula, é o estado final, produtos, menos, e o estado inicial, que foram os reagentes. Os reagentes não vêm antes da seta da transformação, então é o estado final menos inicial. Tranquilo? Então, isso daqui é só para a gente entender como é que é. Quando for falar em padrão, nada mais é do que as condições que foram determinadas aquilo ali. Equação termoquímica. Como é que eu vou representar uma equação? Então, ela vai estar aqui os meus reagentes, o seu estado físico, líquido, gasoso, os meus produtos, os dois no estado gasoso, pode estar em qualquer estado, mas como o processo de variação de estado físico, transformação de estado físico, eu necessito de energia, o que acontece? Se eu falar que a água aqui é gasosa, é diferente do que eu falar que a água esteja no estado líquido. Esta reação libera esta quantidade de energia. 1.380 quilojoules. Por que eu disse que libera? Primeiro, porque é a combustão do etanol. Então, eu já sabia isso. Mas, ah, professor, eu não sei identificar que é uma combustão. Primeiro, a entalpia é negativa. Se é negativa, quer dizer que diminuiu a energia do sistema. Para onde foi essa energia? Se a energia não se perde, ela tem que ter sido liberada. Tranquilo? Então, se diminuiu a energia do sistema, vai ser negativo. Esse processo é exotérmico, e como é que eu sei que é uma combustão? Porque a combustão, ela vai ocorrer na presença de um comburente, de um combustível, liberando CO2 e água. Tranquilo? Entalpia padrão deformação. O que acontece? Como a gente não tem como calcular a energia contida em um sistema, a gente está mais importado, a gente se importa mais com a variação. O que é a variação? Bom, eu fiz um processo e ele liberou energia. Mas qual era a energia desse sistema anterior? Eu não sei. Mas eu sei que naquele processo houve uma variação. Então, o que se deu como padrão? se padronizou que as substâncias no seu estado, as substâncias simples no seu estado mais estável, a entalpia de formação era zero. E eu até marquei aqui esses dois. O bromo, o gás bromo, o gás bromo e o bromo no estado líquido é a mesma substância, só que um está no estado líquido e o outro no gasoso. Na temperatura ambiente, nas suas condições normais, eu vou considerar como zero. Mas quando eu passo ele por líquido, eu tenho que dar mais energia de 30,9 quilojoules por mol. Então, para cada um mol de bromo no estado líquido que eu quiser vaporizar ele, passar para o estado gasoso, eu tenho que dar essa quantidade de energia. Tranquilo? Aí a gente pode olhar aqui, o que acontece? Professor, o carbono gafita para passar para carbono diamante. É tudo o que todo mundo gostaria, o preço que o diamante é e o preço que o grafite é, mas eu tenho que dar uma energia. Como é que eu vou fazer isso? Eu não disse para vocês que a gente tem como calcular essa variação? A variação da entalpia, aí que essa caneta aqui está falhando já. A minha variação na entalpia é o que? A minha entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E eu quero passar o meu carbono gafita para carbono diamante. como é que eu faço isso daqui? Bom, a variação da entalpia desse processo será a entalpia dos meus produtos, aí eu vou aqui olhar, qual é a entalpia? Vou achar o carbono, a forma mais estável do carbono é o carbono gafita, que é zero, e o diamante é 1,9. O que eu vou fazer? Eu pego o meu estado final mais menos 1,9 menos a entalpia do meu carbono gafita, que é zero. Ou seja, para que eu converto o carbono gafita em carbono diamante, eu tenho que dar 1,9 quilojoule por mol de substância. Então, para 1 mol de carbono gafite gerar 1 mol de carbono diamante, eu tenho que dar 1,9 quilojoule. Isso numa reação. Agora, no caso aqui, na conversão de estado físico do líquido, do gasoso para o líquido. Então, vamos lá. Eu quero passar a minha água do estado gasoso para a água no estado líquido. Então, vamos lá. Final menos inicial. A minha variação da entalpia é a água, vamos lá na tabela. Cadê a minha água aqui? Água no estado líquido menos 285,5 menos 285,5 menos que é da fórmula aqui e a entalpia do estado gasoso. Cadê a entalpia do estado gasoso? Menos 241 vírgula 6. Opa, esqueci do menos. Como é que eu vou fazer? A minha entalpia é menos 285,5 menos com menos dá mais. eu já vejo que o meu sinal negativo o meu número negativo é maior do que o positivo. O que vai acontecer? O final vai dar um resultado negativo. É só eu diminuir. 285,5 menos 241,6 pede emprestado vai dar 9 4 vai dar 3 4 43,9 quilojoule por mol. O que que quer dizer isso aqui, professor? Olha só. Neste caso aqui é um processo endotérmico. Eu dou energia eu dou energia para que essa reação ocorra. Neste caso aqui é um processo exotérmico. Eu tenho que retirar a energia para que ocorra. Endotérmico no processo da transformação do carbono grafite em diamante e exotérmico porque eu tenho que tirar calor. Então quando eu quero passar um estado gasoso para o líquido eu vou tirar calor daquele sistema. Tranquilo? Pessoal antes de passar vamos dar um intervalinho tá? Tome uma aguinha pegue material para anotar e a gente já retoma em seguidinha. retomando então pessoal que a gente estava falando então os processos que liberam energia são processos exotérmicos aqueles que absorvem energia são processos endotérmicos. E é muito importante que vocês entendam esses sinais. Processo a variação da entalpia positiva é um processo que eu tenho que dar energia. Variação da entalpia negativa é um processo que libera energia ou seja eu recebo a energia do sistema. E aí vocês vão fazer associação com a temperatura direto. Então como a gente fez no primeiro bloco aquele experimento o que é uma entalpia positiva? Foi o exemplo que liberou desculpa que absorveu energia ela resfriou diminuiu a temperatura do sistema e aquele que libera energia libera a temperatura como a combustão. Vamos adiante e aí o que tem aqui? Um exercício esses exercícios são bem comuns de cair em questões de prova de vestibular de ENEM por quê? Porque ele só pede a variação da entalpia de uma reação a partir da variação da entalpia de formação de uma substância então o que a gente precisa observar? Eu quero a energia ele me deu a entalpia da decomposição da reação de decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido de carbono ele me deu também a entalpia de formação do óxido de cálcio e do dióxido de carbono o que ele quer? Ele quer a entalpia de formação do carbonato de cálcio Como é que eu vou fazer isso daqui? Então vem aqui Lembrando que a variação da entalpia é o somatório da entalpia dos meus produtos nesse caso entalpia de formação menos o somatório da entalpia dos meus reagentes Tranquilo? Então o que eu vou fazer? A minha reação é o meu carbonato de cálcio no estado sólido se decompondo em óxido de cálcio mais dióxido de carbono Essa reação me liberou mais 177,5 quilojoule Como é que eu vou calcular? Então vamos lá A variação da entalpia dessa reação ele me deu mais 177,5 quilojoule é igual a o somatório da entalpia dos meus produtos Então abre parênteses meus produtos óxido de cálcio ele deu menos 635,5 mais a entalpia de formação do meu dióxido de carbono que ele deu também que foi menos 394 quilojoule fecha os dois parênteses menos a entalpia de formação a entalpia opa pode ser a variação da entalpia de formação do meu carbonato de cálcio que é o que eu quero saber simples vamos resolver ó mais 177 vírgula 5 quilojoule o resultado vai dar em quilojoule então não vou colocar aqui é igual menos 300 635,5 mais menos 394 isso é uma soma né 635,5 mais com menos vai dar menos né 5 9 12 vai 1 6 9 10 tá aqui opa menos 1029,5 vai ser a minha variação da entalpia de formação do carbonato de cálcio o que que eu faço esse aqui passa pra cá positivo mais 177,5 resolvo isso daqui 177,5 5 com 5 10 vai 1 17 vai 1 7 com vai 1 2 1 1207,0 ó esse resultado aqui é o resultado final olha pessoal não tem o negativo aqui né a variação da entalpia esse sinal vai ter que passar pra cá então a variação da entalpia de formação de formação do carbonato de cálcio é igual a menos 1207,0 quilojoule por mol não esqueçam ó isso daqui da onde veio esse sinal daqui ó pessoal era menos a entalpia dos meus reagentes ele permaneceu então tem que passar pra cá tranquilo podemos ir adiante então então o resultado a gente achou dessa situação lembrando ele deu a entalpia de formação do óxido de cálcio do dióxido de carbono e deu da minha reação de decomposição e ele só queria a formação a entalpia de formação do carbonato de cálcio agora entalpia padrão de combustão o que que é entalpia padrão de combustão como o próprio nome diz é a energia liberada né por uma reação de combustão em uma reação de combustão mas por que só liberada porque eu já disse pra vocês que as reações de combustão liberam energia então tem aqui ó por exemplo aqui eu tenho o eteno né reage com o gás oxigênio né que é o meu comburente liberando CO2 e água vai liberar essa quantidade de energia para cada mol de eteno e aqui ó tem aqui as tabelas de entalpia tá errado aqui tá não é de formação é de combustão só tá entalpia de combustão do metano do etano do metanol do etanol e assim por diante aqui tá errado tá propano mas é etano tranquilo ou aqui é só botar 3 porque a fórmula tá errada vamos fazer isso aqui aqui no quadro ó como é que vocês isso já caiu e vocês vão ver pessoal que geralmente acontece de cair no exercício para vocês montar a fórmula tá então é bom a gente fazer esse tipo de exercício ó CH4 gasoso que é o metano meu primeiro ó ele vai reagir com quem? com gás oxigênio liberando quem? CO2 mais água sempre essa liberação de energia tá é desculpa essas duas substâncias que são liberadas na decomposição essa reação perfeitamente balanceada vai liberar o que? ó a entalpia de combustão menos 889,5 quilojoule por mol de quem? do metano tá o que que vocês vão fazer? tá vocês vão pegar e agora balancear essa equação um carbono um carbono quatro hidrogênios dois hidrogênios então eu boto um dois porque agora eu tenho quatro hidrogênios falta só oxigênio quantos eu tenho aqui? aqui eu tenho dois e aqui eu também tenho dois e aqui eu só tenho total aqui quatro né e aqui eu só tenho dois o que que eu faço? coloco um dois deu então aqui tá a minha equação perfeitamente balanceada tá para a combustão do metano e agora eu vou colocar aqui o propano tá o que que tá errado ali que eu falei pra vocês? o propano o etano seria esse aqui tá só pra adiantar lá do da orgânica esse aqui é o etano tá que tem dois carbonos e o propano é esse aqui tem três carbonos o que que acontece? um dois três C3 um dois três quatro cinco seis sete oito H8 então o que que tava errado? tava errado aqui o número de carbonos tá mas é a mesma coisa com quem ele vai reagir? com gás oxigênio porque é uma reação de combustão o que que vai liberar? CO2 e água essa reação de combustão libera uma entalpia de combustão igual a menos dois mil duzentos e dezoito quilojouli por mol agora basta eu balancear três carbonos um carbono então bota um três aqui oito hidrogênios dois hidrogênios então bota um quatro porque quatro vezes dois oito agora é só o oxigênio três vezes dois seis quatro vezes um quatro quantos tem aqui? total dez que número multiplicado por dois dá dez? cinco perfeito tá aqui balanceado e isso vocês podem treinar em casa peguem essa tabela e monte as equações de combustão pra vocês entenderem tranquilo? então vamos adiante isso é a reação de combustão para uma combustão completa é importante a gente lembrar disso porque o que que seria a reação incompleta? é aquela na ausência eu não tenho quantidade suficiente de oxigênio para liberar CO2 e pode liberar o monóxido de carbono que é o CO tá? mas nesse caso a gente está falando de reações de combustão completa energia de ligação o que que acontece? eu consigo determinar a entalpia de uma reação quando eu realizo ela como é que eu vou fazer isso? ó eu vou realizar ela dentro de um objeto que eu vou tentar simular aqui pra vocês ó imaginem isso daqui de isopor então vou fazer a parede grossinha aqui ó por quê? porque precisa ser isolado tá? pra não trocar a temperatura aqui eu vou ter um termômetro claro que eu estou fazendo de uma forma bem simples né pessoal e aqui eu vou ter um frasco aonde vai ocorrer a minha reação eu coloco aqui por exemplo uma determinada quantidade de uma substância e queimo isso daqui vai liberar a energia pra água que está aqui como eu sei a quantidade de água eu posso pela fórmula aquela que macete ó calor liberado ou absorvido é proporcional a massa que eu sei a quantidade de água que eu tenho a capacidade calorífica 4,18 pela variação da temperatura que apareceu no termômetro e eu sei quanto que essa reação liberou ou absorveu de energia tranquilo? só que nem sempre eu posso fazer isso então o que que se fez? se tabelou a energia de ligação de algumas ligações então quando eu faço uma reação química eu preciso ter a noção do seguinte eu pego os meus reagentes eu quebro as ligações e isso eu tenho que dar energia porque eu estou quebrando primeira etapa depois eu formo novas reações novas ligações e isso é um processo que libera energia se o balanço dessas duas dessas duas questões quebrar ou formar quebra da ligação ou formação da ligação quem for maior vai dizer se o processo é endo ou exotérmico tranquilo? então vamos olhar aqui aqui tem algumas ligações eu quero formação da água o que que é a reação de formação da água? reação de síntese H2 gasoso né mais meio de O2 o que que é meio? é meia molécula? não pessoal lembra que aqui é os coeficientes tecrométricos é o número de mols que estão reagindo né liberando ou formando né um mol de moléculas de água então vamos pensar o que que aconteceu? aqui eu tenho a molécula de gás hidrogênio que são dois hidrogênios H2 e a molécula de O2 que são dois oxigênios meio mal eu preciso quebrar essas duas ligações para formar a molécula de água que é essa daqui tranquilo? então vamos lá aqui para eu quebrar uma ligação HH eu preciso dar 435,6 quilojoule 435,6 quilojoule por mol é importante vocês se ligarem porque quantos mols eu tenho aqui? um mol e agora eu quero quebrar a molécula de gás oxigênio que aqui ó 493 mais 493 vírgula 2 quilojoule por mol só que eu tenho mol? não então é esse valor divididos por 2 essa é a energia que eu tenho que dar então aqui a minha entalpia seria positiva que é a entalpia para quebrar as ligações e aqui a energia que vai ser liberada por cada ligação OH cadê a ligação OH? roubaram daqui aqui OH 462,3 só que eu tenho quantas ligações? duas ligações OH então é duas vezes 462,3 quilojoule por mol né? por que dois? porque são duas ligações e eu resolvo vamos lá ó primeiro dividir isso daqui 493,2 divididos por 2 4 divididos por 2 é 2 baixo 9 tá? 9 divididos por 2 dá 4 sobra 1 baixo 3 13 divididos por 2 dá 6 né? sobra 1 1,2 vamos botar aqui 446 né? e vamos esquecer os quebrados para não dar muita lembrando que lá vocês vão ter na prova as questões né? mas eu posso seguir tá pessoal? 1,2 não dá por 2 aí eu botei a vírgula agora vai ficar 12 vamos até dividir para não não criar dúvida tá? 12 divididos por 2 242,6 46,6 e 400 e 35,6 6 com 6 dá 2 vai 1 2 vai 1 4,5,8 6 deu ó 682,2 quilojoule ó essa energia foi que eu dei para quebrar as ligações mais 462,3 vezes 2 2 vezes 3 6 2 vezes 4 2 vezes 6 12 vai 1 2 vezes 4 8 mais 1 9 vírgula menos 924,6 quilojoule olha só pessoal o que que a gente pode observar aqui? eu dei 682,2 quilojoule para quebrar as ligações e foi liberado 924,6 o que que quer dizer isso daqui? quer dizer que a reação deformação da água desse índice da água é um processo exotérmico que vai liberar quanto? ó é só eu diminuir 682,2 482,2 2 4 2 242,4 quilojoule por mol de água formada até aqui um processo exotérmico tranquilo? vamos adiante então? lei de Hess o que que acontece? nem todas as ligações né todas as reações foram tabeladas nem todas as reações foram feitas e calculada a energia absorvida ou liberada né quando ocorre uma reação e pra isso foi desenvolvida a lei de Hess o que que esse senhor quer dizer? ele quer dizer que vamos supor eu quero a reação deformação do eteno tá do eteno só que eu não tenho mas eu tenho algumas equações que eu posso chegar nisso como assim professor? eu posso somar equações químicas desde que elas estejam perfeitamente balanceadas que eu tenha a entalpia dessas reações e a partir delas eu consigo chegar nessa equação como? assim eu quero chegar nessa equação aqui que eu não sei entalpia mas eu tenho essas equações que estão tabeladas a partir dessas eu vou chegar nessa daqui como? olha só tenho três questões isso depois vocês vão ver que o primeiro exercício já é uma equação de lei de Hess opa uma lei de Hess no Enem de 2019 é muito corriqueiro isso vamos lá primeiro eu tenho que pegar uma equação que tenha carbono grafita do lado dos reagentes qual é? a número 2 tem carbono grafita do lado dos reagentes então vamos lá carbono grafita mais O2 gasoso liberando CO2 gasoso isso vai me liberar uma quantidade de energia que já o exercício me deu 393,3 quilojoule por mol tranquilo agora eu passo para o próximo o que eu quero? eu quero gás hidrogênio no lado dos reagentes qual que tem gás hidrogênio do lado dos reagentes? a equação 3 então eu vou copiar H2 gasoso mais meio de O2 gasoso e isso aqui vai me liberar água opa líquida é muito importante vocês prestarem atenção tá principalmente nessas questões aqui ó que é o estado físico ou a forma alotrópica nesse caso aqui tranquilo? e agora para o final eu quero uma equação que tenha o eteno do lado dos produtos só que eu tenho a equação 1 que tem o eteno do lado dos reagentes tranquilo a energia que eu gasto para ir até ali é a mesma energia que eu gasto para voltar só que se para lá eu dou energia para cá eu recebo energia é só eu inverter essa equação e inverter o sinal tranquilo? então vamos lá ó 2CO2 gasoso ó eu estou copiando os produtos invertidos tá olhem lá a equação 1 água líquida gerando C2H4 gasoso mais 3O2 gasoso e isso vai me liberar uma entalpia só que olha só a entalpia era de 1409,5 quilojoule por mol negativo como eu inverti positivo preste bem atenção nisso agora o que que eu quero ó eu vou copiar aqui a equação que eu quero 2 carbonografita mais 2H2 gasoso gerando C2H4 que é o etano eteno desculpa e eu quero a minha entalpia disso aqui vou trocar de caneta para ficar bem claro o que eu estou fazendo aqui com vocês quantos carbonografita eu quero chegar nessa daqui e eu tenho 2 só que aqui nessa equação eu tenho 1 o que eu faço se para 1 mol de carbonografita eu libero essa energia para 2 mols eu vou liberar o dobro então é só multiplicar tudo por 2 para chegar nesse aqui ó 2 vezes 1 2 porque 1 porque quando não tem nada é 1 2 vezes 1 2 2 vezes 1 2 então tudo eu multipliquei por 2 e claro vezes 2 agora gás e hidrogênio eu também quero 2 e aqui eu só tenho 1 multiplico tudo por 2 sempre eu tenho que fazer isso? não às vezes não precisa multiplicar nada a gente vai ver exemplo disso 2 vezes 1 2 2 vezes meio 1 2 vezes 1 2 resultado vezes 2 e agora o eteno o eteno é 1 e aqui está 1 não preciso multiplicar deu fecha a conta e passa a régua o que que eu faço? pegar agora a caneta vermelha para ficar bem colorido carbono grafita eu tenho algum lugar carbono grafita aqui? não então esse vai permanecer eu não posso cortar O2 eu tenho O2 aqui tenho então eu vou poder cortar eu tenho 2 mols aqui e 1 mol aqui vai fechar 3 mols e quantos eu tenho aqui? 3 mols então eu posso cortar esse com esse eu somo esses dois que estão no lado dos reagentes e posso cortar com o que tiver do lado dos produtos eu só posso cortar em lados opostos reagentes com produtos se eu tiver 2 lados reagentes eu somo lados opostos eu subtraio 3 menos 3 é zero gás hidrogênio tem o gás hidrogênio aqui? não então esse permanece CO2 eu tenho CO2 desse lado? tenho aqui então 2 com 2 corto água tem o água do outro lado? tem por que eu falei? está no estado líquido os dois se não tivesse eu teria que pegar uma equação para conversão de estado físico 2 com 2 é zero e esse aqui é o único que ficou que vai sobrar agora eu desço o que sobrou 2 carbono grafita mais 2 H2 gasoso gerando 1 C2 H4 gasoso ó eu só desci o que sobrou os que eu cortei eu cortei e qual é a variação da entalpia? some isso aqui gente olha que barbada esse exercício é só de continha a gente precisa ir somando só que tem que prestar atenção nas contas então como é que vai ser? a equação 1 menos 393,3 vezes 2 porque eu multipliquei ela toda por 2 mais a equação 2 menos 285,5 vezes 2 mais 1409,5 isso vai ser a entalpia aí eu resolvo ó esse 393,3 vezes 2 não esqueça que esse sinal é negativo tá? ele permanece 2 vezes 3 6 2 vezes 3 6 2 vezes 9 18 vai 1 2 vezes 3 6 com 1 7 uma casa uma casa menos 786,6 mais vou botar parênteses porque o resultado vai dar negativo de novo menos 285,5 vezes 2 2 vezes 5 10 vai 1 2 vezes 5 10 com 11 2 vezes 8 16 com 17 2 vezes 2 4 com 1 5 menos 571 opa 571,0 mais 1409,5 agora é só uma soma algébrica menos 786,6 mais 571,0 por que que eu tô somando ó mais com menos dá menos dois sinais né na soma algébrica eu vou somar os sinais negativos 6 1 com 6 7 7 com 8 15 7 8 com 5 13 13 1357,6 mais 1409 olha só o meu resultado qual dos dois números é o maior esse aqui então a minha entalpia eu já sei que vai dar positiva basta saber eu diminuindo um do outro 1409,5 1357,6 pede emprestado 15 da 9 1 10 vai dar 5 0,0 51,9 quilojoule por mol cheguei no resultado se nada deu errado tá tudo certo tranquilo? então o que que acontece pessoal? o que que eu fiz? eu somei né as duas contas para chegar na que eu queria tá e isso também é possível na transformação de fase ó eu quero água sólida para gasosa como é que eu vou fazer isso daqui? ó eu tenho a transformação de sólido para líquido e tenho de gasoso para líquido olha o que que eu vou fazer presta atenção aqui água sólida para água gasosa e eu quero saber a entalpia o que que é isso aqui pessoal? sólido para o gasoso é a sublimação e o exercício me deu o seguinte a passagem do sólido para o líquido que é a fusão isso vai me liberar um delta H de mais 7 quilojoule por mol e ele me deu a passagem do gasoso para o líquido só que eu não quero o gasoso para o líquido eu quero o gasoso para o sólido desculpa do líquido para o gasoso por que professor? agora vocês vão ver se eu te fazendo dessa forma eu consigo cortar esse com esse o que que sobra? passagem do sólido para o gasoso olha a lei de Hess como a passagem do gasoso para o líquido eu ganhava 44 quilojoule a passagem contrária eu tenho que dar deu cortei água líquida com água líquida o que que sobrou? água sólida passando para a água no estado gasoso a sublimação o que que vai ser o resultado? a entalpia de sublimação é igual a 44 mais 7 a entalpia de sublimação 51 quilojoule por mol tranquilo? positivo não esqueço tá bom pessoal? então vamos ver aqui um exercício do Enem eu não vou ler ele todo tá? porque senão depois não vai dar tempo de a gente tentar montar ele tá? mas ele diz o seguinte que a glicólise é um processo né? que ocorre nas células então tem reações celulares né? biológicas desculpa né? e ele diz o seguinte que quando eu faço exercício físico eu queimo glicose pra liberar energia tranquilo a gente não se eu correr lá sem consumir alimento eu vou desmaiar porque eu vou estar com fome tranquilo mas na ausência de oxigênio a cada molécula de glicose ela vai ser convertida em ácido lático tá? e ele quer saber ó as equações termoquímicas da glicose do ácido lático são essas daqui ele deu a combustão da glicose a combustão do ácido lático e ele quer saber o seguinte ó o processo anaeróbico é menos vantajoso menos vantajoso energeticamente por quê? preste bem atenção olha o que ele está falando ele diz que na ausência de oxigênio a glicose é convertida em ácido lático tá? em duas moléculas só que ele não deu isso ele quer saber então o que a gente vai fazer? eu vou montar rapidamente a equação olha só aqui eu tenho a glicose tá pessoal e o exercício desculpa sólido e o exercício diz que cada molécula de glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático professor tu sabe essas fórmulas? claro que não gente eu estou copiando de lá ó não pensa que eu sei a fórmula de todas as substâncias glicose sendo convertida como é que eu tirei isso? porque o exercício me disse que cada molécula de glicose é convertida nessa daqui o que que vocês vão fazer? agora vocês vão pegar as duas equações que tiveram essa aqui ó glicose dos reagentes converte inverte essa daqui para ter ácido lático desse lado e aí corta as duas e vocês vão ter a lei de Hess tranquilo pessoal? espero que tenham entendido agora no finalzinho foi mais rápido peguem isso daqui observem lá no YouTube e tentem fazer tranquilo? a resposta se eu não me engano é a letra A libera 112 kJ por mol de glicose um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula